Música Oi gente, estamos aqui, eu e minha amiga maravilhosa, Amanda, Diva, direto do Rio Vem me visitar aqui nessas terras E nesse frio que ainda está tranquilo E viemos hoje comemorar aqui o St. Patrick's Day Hoje, Parade Ó que vamos, vamos achar pra vocês aí tudo que estiver pela festa Vamos comigo Feliz dia e have you today Enjoy your day Oi Todo mundo aí nesse clima É o carnaval fora de época E daqui a pouco estamos ansiosos pra ver a Parada A polícia, que bonita, aquelas motinhas que a gente vê Uh, uh, yeah, yeah, wow, oh duende, mamabades, yeah Uh, yeah, Pantera Negra na área Esse é o troller que é de tour da cidade O pessoal paga pra ir visitar os pontos turísticos Ah, estão ali, ó Que bacana Que fofo Olha que lindo esse troller Ah, que amor Oh Thank you Ganhamos balinhas Ai, 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 que fofo Serra Uh, uh, uh Uh, uh I love I love you A Parada De St. Patrick Show de bola Olha que lindo Uh, 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 uh Ficamos num ponto aqui, mas de boa aqui, mas tá cheinho, ó. Aê, eu gosto do Batuco, o Batuco é bonito. Tão, 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 tão. Calzinho, ai, olha ela aí. Vem que agir. É, olha aí, gente, homenageando os veteranos de guerra. Aham. Muito legal. Um manso olhou pra minha cara aqui e deve pensar, tá muito animado essa menina. Ei, 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 ei. Uh, uh, uh. Ei, saiu o trem elétrico do barro. Uh, 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 uh. Um cordãozinho do trem. O retrô, né, aquele primeiro carro do bombeiro. É muito style, né? Olha o senhorzinho aí, ó. Ah, essa musiquinha é Norte Caroline. Eles cantam. Gente, é muito bonito. Caramba. Gente, os pernas de pau. Tio Sam. Tio Sam falou comigo, gente. Acho que ele é meu parente agora. Gente, a gente já está na calçada, né? Mas vamos fazer. Nós já passamos de 30. Oh, meu amor! Yeah! Lotadas! Todo mundo com seus modelitos. A parada passando. Amanda aí, olhando aí. E aqui eu vou finalizando o vídeo, essa foi a minha experiência, minha primeira parada, que é San Patrick's Day, e é isso, espero que vocês tenham gostado, curtindo esse vídeo. E é essa energia, pessoal, beijo, bebendo bastante, adorei, foi muito divertido, e aí a minha companheira aí, Amanda, curtiu comigo esse dia também, foi super divertido. Então, um beijo, gente, e até o próximo vídeo, se Deus permitia. Tchau!